Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, eu tô legal na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora. Jequichon e Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Abrindo a semana de informação, notícia atualizada, informação, entretenimento, tem sim na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Eu estou aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, estamos chegando! O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro... Quer que fala o nome do bairro? Vou falar, quer ver? Olha lá, já começou. Vai, São Pedro! Olha lá a casa do Gabigol! Ué, por que o som está saindo aqui? Tão de marmita lá na maninha, na mão! Hã? Para trazer para nós, né? Olha o bairro São Pedro aí, ó! Aí tem Gabigol, aí tem Sergente do Lelê, tem uma turma boa aí, né, Gabigol? Um beijo para a turma do bairro São Pedro! Valber também, Valber é em frente, em frente à casa do Gabigol. Gabigol quer acordar o Valber para vir para a TV? É, é, eles dormem lá, né? Um de frente para o outro lá nas casas, lá. É, é o São Pedro, São Pedro. Ó, a maior parte da minha equipe mora no São Pedro, são dois, velho. Fazer o quê? Tem também... Três? Quem é outro? Ah, o Flavinho, Flavinho, é verdade, é. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando outro ponto da cidade aí, os bairros JK 1 e 2. É, e tem também Vila Mariana, né? É um pedaço do... Vila Mariana não, é? Vila Rica? Né, Lamaniana? Um pedaço da Vila Rica? Falei, Vila Mariana aqui, ó, é minha cabeça na Vila Mariana, esse pedacinho aqui da Vila Rica, ó. Aí JK passando lá, isso aí, garoto. Até o fim da tarde, a temperatura pode chegar aos 31 graus, né? É, mas eu continuo sentindo frio, tá? Na moral, a umidade relativa do ar varia entre 46% e 93%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó. E aí, o balaio é uma electoral? E aí, ó, tem 41 Shopping. E aí, ó.